Na mesma vibração. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e Bichos. Legislação, crimes contra animais, informações, pets. Agora, na Guardiã da Notícia. Leis e Bichos. Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a delegada Fabiana Senan Gerami. E vamos começar mais um programa Leis e Bichos. E hoje, o nosso convidado de sempre, cativo. O investigador Renzo Gerami. Ele trouxe um convidado especial. Boa tarde, doutor Sérgio. Muito prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado ao convidado, doutor Sérgio, que nos atendeu de pronto. O doutor Sérgio, ele é delegado de polícia lá em Ribeirão Pires. E o Reis, o que nos trouxe. Conta pra gente, Reis, como você conheceu o doutor Sérgio. E o que ele tem a ver com o nosso programa Leis e Bichos. Ah, tem muito a ver, sim. O doutor Sérgio, eu fiquei sabendo, através das nossas redes, quando a gente recebe aí, pedido de ajuda para alguns resgates, alguns problemas aí de maus tratos. Nós começamos a nos identificar, nas delegacias, nas unidades, as pessoas que são amantes da causa animal. E o doutor Sérgio aí tem um histórico maravilhoso, vai contar até um caso aí, interessante. É um de nós. Um de nós, então, sempre somando aí ao Leis e Bichos, pessoas que são amantes que podem trazer o benefício para a causa animal. Inclusive, né, o programa de hoje, o nosso tema é, são policiais em prol da causa animal, né? Sim. E é muito interessante, porque eu estou vendo que o número de policiais envolvidos com isso é muito grande. Então, na verdade, eu não sei se eles não existiam, ou se eles estavam meio acanhados, meio escondidos. Inclusive, um outro convidado de hoje, é o Rubens Toddy, que ele é investigador-chefe de Rio Grande da Serra. E ele também tem muitos casos envolvendo a causa animal, que vai contar para a gente logo mais. E eu estou curiosíssima. Então, doutor Sérgio, me conta. Faz muito tempo que o senhor está em Ribeirão Pires. Qual é o seu envolvimento com essa causa animal? Como surgiu isso? Conta para a gente. Então, doutora, eu estou já há nove anos lá em Ribeirão Pires, como delegado de polícia, atuando na delegacia. A delegacia Sérgio só tem uma delegacia em Ribeirão Pires. Até um particular da delegacia de Ribeirão Pires, que nós acumulamos funções durante a noite e final de semana com o Rio Grande da Serra. Então, na verdade, a gente fala até que somos delegados tanto de Ribeirão Pires quanto de Rio Grande da Serra. E o que acontece? Eu sempre tive amor pelos animais. Sempre tive amor pelos animais. E no decorrer da função, no decorrer do exercício da nossa função de delegado de polícia, começaram a chegar vários casos. Sempre um protetor que aparece com o caso, sempre outro protetor que aparece com o outro. E nós vamos formando aqueles vínculos de amizades e ajudando também a defender os nossos animais. Porque os animais são aqueles seres que não têm voz. E quem quer a voz deles? Somos nós. Somos nós que estamos aqui. Através das ONGs, através da própria polícia, da nossa organização, da nossa instituição. Então, é muito importante que a comunidade esteja interligada com a polícia. E essa interação é importante, porque muitas vezes as pessoas não têm como chegar, não sabem se aqueles casos realmente são de maus tratos. E às vezes é até uma situação que você consegue consensualmente, conversando com as pessoas, educando as pessoas, chegar a uma solução pacífica dos fatos. Então, a função pacificadora da polícia civil é muito importante. E elas vão se agregando, né? Um protetor fala para o outro, procura lá o doutor Sérgio, o outro fala, e a gente vai formando aqueles vínculos de amizade. Então, é muito importante. Eu gosto bastante da função, gosto bastante desse trabalho. Acho muito importante a divulgação. Então, na verdade, eu acho que é alguma coisa parecida que aconteceu com o delegado Bruno Lima, que é o nosso colega, que hoje é deputado. Alguma coisa muito parecida com o Renzo. Na verdade, somos só policiais, que gostam de animais, que têm o prazer de educar as pessoas, explicar o que é maus tratos, o que pode e o que não pode, e que as pessoas, percebendo isso, acabam procurando na unidade policial. É isso que acontece? É isso mesmo que acontece. E principalmente por formando aqueles vínculos de confiança, né? Aqueles casos que você vai resolvendo, você vai tratando... É o zelo que a gente trata, esses casos que nos apresentam. A gente, o ser avante, a gente trata com um certo zelo, e as pessoas começam a ter confiança no nosso trabalho. Então, é o que acontece é que vocês acabam virando... Mas apenas é um trabalho bem feito. Trabalho que tem por nós ser feito, de qualquer maneira, mas feito com zelo e carinho, traz confiança ao cidadão. Então, eu posso dizer que vocês acabam se tornando uma referência, que é o caso do Enzo, o caso do Dr. Sérgio, o caso do delegado Bruno, não porque fizeram nada de extraordinário, simplesmente porque fizeram um trabalho bem feito, que tem que ser feito, mas ainda com aquela pitada de amor. Seria isso? Com certeza. Com certeza. Também concordo, é isso mesmo. Isso aí. Muito bacana. E o que denota a fragilidade, né? Ou então, o quão é importante o atendimento bem feito, com carinho, as pessoas, poder, pelo menos, tratá-las com humanidade, né? E poder defender o ser que não tem voz. Poder buscar alternativas da ausência do poder público para que a gente possa destinar o animal. Isso é muito importante a gente sempre ressaltar a importância dos protetores, das ONGs, que abrigam esses animais com tanta importância. Eu tenho até uma referência importante. Eu fui conhecer lá uma protetora recente, a Lúcia. Um trabalho excepcional, entre outros protetores também lá da cidade. É de onde? De Ribeirão Pires. Trabalho excepcional que ela faz. Tem o Dr. Mário, um advogado também, que ajuda na causa voluntariamente. Ela tem 230 cachorros e 130 gatos. Você olha que ele é um verdadeiro santuário para os animais. O amor, o carinho... O senhor me mostrou as fotos. O senhor me mostrou as fotos. Maravilhoso. A dedicação que ela tem. É um lugar que eu, olha, que eu tenho só que externar a abenegação que ela tem pelos animais. Aquele amor, aquele carinho... Aquele afeto, uma limpeza, uma atenção surpreendente. Parabéns, parabéns à Dona Lúcia, é isso? Dona Lúcia. Muitos meus parabéns. Que isso seja entrevistada pela Dra. Fabiana em breve. Se Deus quiser, já é um pré-convite. Pré-convite, né? E fora tem outros também. Tem muitas pessoas, tem muitos nomes aqui que realmente participam lá. Tem a Regina, tem também a Uda, que ajuda bastante nas causas animais lá da região. Tem uma parceria muito boa. Então, assim, quando há omissão do poder público, que há uma omissão, nós temos que entrar para ajudarmos, né? Seja fazendo a parte da polícia, ou seja a parte como cidadão, que é importante. Então, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor. O Renzo já tocou sobre isso. Essa omissão é que as pessoas confundem. Elas não entendem esse aspecto. Que a pessoa vai à delegacia, tem o crime de maus tratos, mas eu gostaria que vocês dois até falassem um pouco disso. Mas só que elas não entendem que a polícia não tem aonde colocar esse animal. Ela apreende, mas não tem onde destinar. Essa é a omissão que o senhor se refere, não é? Também. Tem lá o CCZ, o CCZ não acolhe mais os animais. O CCZ é a zoonose, né? A zoonose, né? Não acolhe mais. Mas por lei, seria o destino legal. Seria o destino. Mas às vezes é muito lotado, é isso, né? E a gente não consegue a destinação? É isso mesmo. Às vezes é muito lotado. Exatamente. Até porque as explicações hoje de todos esses abrigos, ou até lugares aí que são do poder público, que estão cheios, a explicação é de que normalmente eles se esvaziam depois de feirinhas de adoção que são feitas, promovidas de quando em quando. Então, com a pandemia, houve o cancelamento dessas feiras e o que deixou os abrigos aí superlotados numa situação de penúria e não temos local mesmo para destinar. Então, nós estamos atravessando um momento vermelho de urgência para que a gente possa resolver o mais rápido possível esses problemas. Então, isso é bastante interessante para que os nossos ouvintes sejam esclarecidos. É a real função da polícia. Nós atendemos, é quando é caso de crime, a pessoa é autuada, só que a polícia não tem como destinar os animais. É, nós somos cobrados, né? Nós somos cobrados da destinação e talvez até a gente que seja xingado depois. É, porque inclusive... Porque parece que a nossa obrigação não é. E outra coisa, aí as pessoas falam, é, mas a polícia depositou para o infrator. É porque não tem aonde deixar, né? Não, não vou para casa levar para o animal. Já estou cheio de animal também. É verdade. É, e assim, tem casos interessantes, né? Até falando só um pouquinho dessa questão do abrigo, da feirinha, que é tão importante, só para você ter uma ideia. Estava conversando com a protetora essa semana e ela me narrou isso. Que em Ribeirão Pires não tem feira. Quer ver, uma cidade daquela não tem feira. Quer dizer, quando ela tem que fazer o tipo de feira de doação, ela tem que ou migrar para Santo André ou para São Bernardo do Campo. Então, né, você vê, aí é uma questão de organização da cidade que precisa disso. Por favor, poder público, vamos organizar, vamos viabilizar. A pessoa já trata o animal com tanto carinho, zelo, que seria também da alçada do poder público. Por favor, vamos pelo menos organizar essas feiras aí, em espaços aí que sejam à vista de todos, para que possamos aí fazer uma propaganda e ter o sucesso no maior número de animais adotados possível. E também trabalhar nessa conscientização, né? Na questão do que é maus-tratos, o que não é, o que pode ser feito. Sim, sim, a elaboração de cartilhas. Ensinar as nossas crianças. Ensinar as crianças que isso vai tornar uma diminuição no crime de maus-tratos. Não tenho dúvida disso. Doutor, agora eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Eu já fiz para o Renzo, porque eu sei que ele já ouviu muitas vezes. Eu também gosto muito de animais, até por isso que eu acho que apresento o programa Lays e Bichos. Lays e Bichos. Também já ouvi, como policial. E eu tenho certeza que o senhor já ouviu. Eu gostaria que o senhor comentasse isso, porque é muito chato de ouvir, né? O senhor nunca ouviu falar assim? Por que ele está preocupado com esse bicho? O senhor não é policial? Vai prender bandido, vai prender traficante. O senhor já ouviu isso? Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Olha, eu já ouvi sim. E assim, as questões que envolvem os animais, as pessoas esquecem que o animal, ele é um ser como nós. Ele sente frio, ele sente medo, ele sente calor, ele sente fome. Da mesma forma que nós estamos aqui. Então, ele precisa ser tratado. Na verdade, eu tenho dois cachorrinhos, que eu tenho dificuldade de falar que são cachorros. Para mim, são meus filhos. A minha mãe, quando me liga, fala assim, e os meninos estão bem? É, a gente já trata como seres, como nós. Então, esse amor maior é que transforma a sociedade. Nós temos que transmitir, sim. A polícia faz a sua parte, sim, combatendo os delitos, mas ela tem que defender os mais fracos. Nesse caso, os mais fracos são os animais. São tão importantes como nós. Nós vemos o quê? É uma sociedade, é um ecossistema. E eles são importantes para todos nós. Queria que você falasse sobre isso também. Eu estou até emocionado aqui com a explanação do doutor. Porque são palavras realmente de coração. Palavras de quem sente o problema, de quem sente e que exerce realmente esse seu lado aí de humano e policial de uma forma inteira. Isso daí me emociona bastante. Porque eu sei, Renzo, que você trabalha no DEC muitos anos. E que algumas pessoas falam, Pô, Renzo, agora está mexendo com o cachorro? O que é isso? O DEC semana passada, retrasado, uma equipe lá, resgatou o doutor. Fabiano Barbeiro. Fabiano Barbeiro, nosso amigo. Ah, é uma história muito interessante. Ele resgatou também, colocou na viatura do DEC, fez a propaganda. Quer dizer, não existe isso. Os policiais ficam apaixonados em poder proteger o animal. Não existe isso. Eu sei que a gente está na Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente e está ali para combater os crimes e os delitos de maus tratos. Então nós temos que fazê-lo da melhor maneira. É verdade. Então eu vou até contar esse caso que aconteceu faz umas duas semanas, o doutor Fabiano Barbeiro, que é um delegado que trabalha na Delegacia do DEC e que cuida de facções criminosas. Uma delegacia super... Bem pesada. É, super tranquila, né? Então, o que demonstra que um policial, ele é policial em qualquer situação. E eu gostaria de mandar um abraço e parabenizar o doutor Fabiano Barbeiro, que ele estava na Imigrantes e ele viu uma cachorrinha que estava atropelada, perdida, encostou o carro, socorreu. Na sequência, parou uma médica que fez o primeiro socorro com o doutor Fabiano Barbeiro. Eles foram, desviaram do caminho, levaram a cachorrinha... O doutor Fabiano e a médica levaram a cachorrinha para um hospital veterinário. Elas pagaram todo o tratamento. Ela que adotou? E é porque a médica adotou. Foi a médica que ficou. Então, mas só que tem uma novidade. A médica ligou para o doutor Fabiano Barbeiro, ele me contou, faz duas semanas, abandonaram a cachorrinha na Imigrantes Prenha. E ela acabou de ter uma ninhada. O doutor Fabiano, antes do programa, me ligou contando. A gente mostra a foto dos cachorrinhos no próximo programa. E ela está querendo doar? Doar. Não sei, viu? Eu não tenho certeza, porque ela está muito apaixonada pelo filhotinho. Então, é legal. Salvamento de vidas. Salvamento de vidas. Então, doutor Fabiano, que é o delegado do PCC, que é o delegado das facções, também um prol da causa animal. Parabéns, doutor Fabiano. Parabéns, doutor. É, parabéns mesmo, doutor. Doutor Sérgio, agora me conta. Tem algum caso específico, algum caso interessante que aconteça em Ribeirão Pires? Ou na sua vida particular, ou como policial que envolveu o animal, que te chamou muita atenção, que te marcou? Olha, eu vou citar dois casos. Uma que eu tive falta de apoio, depois acabou resolvendo, que demorou muito. E uma outra, porque assim, eu sempre acredito na boa fé humana. Eu sempre digo na boa fé humana. Vou contar o primeiro caso da boa fé humana. Faz uns cinco anos. Chegaram duas protetoras na delegacia, narrando o quê? O motorista de ônibus atropelou e matou o cachorro de propósito. Eu olhei para as duas, falei assim, vocês têm certeza que foi isso? Não foi forma culposa, ele atropelou, acabou não vendo, não viu. Não, doutor. Realmente ele fez isso. Ele acelerou o veículo, acabou atropelando o cachorro. Vou falar a verdade. Eu falei assim, não pode ser um ser humano fazer uma coisa dessa. Não pode ser verdade. Falei, tá bom. Então vocês aguardem aqui. Ela me deu o número do veículo, pedi para o investigador ir até a base da empresa de ônibus. Eles foram lá e trouxeram o motorista. E para a minha surpresa, olhei no olho assim do motorista, falei assim, olha, estou narrando que você estava dirigindo o ônibus, número tal, emplacamento tal, e falou que acabou atropelando um cachorro e matando. Só que ela foi de propósito. Foi de propósito? Foi, doutor. Eu matei mesmo o cachorro porque eu quis. Qual o motivo? Ah, nenhum. Ah, nenhum. Tá bom. Aí eu fiz a minha parte como delegado. Mesmo não acreditando naquela história, que para mim não tem cabimento algum, matou um animal porque quis, voluntariamente, agiu com um dolo e assumiu. Sem nenhuma. Aí eu autueio, eu autueio, fiz lá a minha parte como delegado e fiz a autuação. E a lei, né? E a lei por si. Então, vamos contar. O que era o Lebrun? O TC, né? Então vamos contar. Fiz o TC, né? Ele foi atuado por qual crime? Então, pela lei de maus-tratos, artigo 32. que tem a pena de? Três meses a um ano, no máximo. E que ele se livra? Solto. Fez o TC e foi embora para casa. Mesmo dizendo que ele matou voluntariamente um animal. Muito grave. E aí, Renzo, eu pergunto para você. Então, significa o que, Renzo? Que se o motorista, uma pessoa, deliberadamente, com uma frieza e uma coisa inexplicável, mata um cachorro, atropela, propositalmente, e aquele que, por erro ou por negligência, deixa um cachorro numa corrente curta, eles cometem o mesmo crime, Renzo? Não. Não podemos. Não, mas pela lei não. Pela nossa lei. O crime, sim, sim. A pena deles hoje é o que? Ele vai ser apenado da mesma forma. É muito complexo, né? Quando você fala nesse caso que o doutor nos citou e que é revoltante, vem de encontro aquele nosso trabalho e a nossa ideia de que nós temos que educar. As pessoas, às vezes, não aprendem a amar. As pessoas estão lá nas suas comunidades reféns aí do crime. Então, o criminoso, ele traz pra ele o quê? Ele é um herói. Então, os pais saem pra trabalhar logo cedo, ele fica sem amor. Ele vem de uma família totalmente desarvorada. Então, nós precisamos fazer um trabalho de base, sim. Porque esse trabalho, apesar de ser de longo prazo, ele vai ser um trabalho que vai trazer, sim, resultados positivos. E o fortalecimento da lei. É impossível que alguém que mate um animal tenha a mesma pena diferenciados. Mas a mesma pena que alguém que chuta o cachorro que brisca. Na verdade, puseram um pedacinho lá pra tratar dos animais no Código do Meio Ambiente e aquilo lá é só pra em leis ver, né? Então, mas não deram a devida importância. Uma coisa muito mal elaborada, muito menos especificada, né? Não existem situações diferentes uma da outra, todas elas encaradas da mesma forma, o que não dá pra ser aceito, né? Então, aí, vamos concordar com o nosso colega, Dr. Bruno, né? Cadeia para maus tratos. Cadeia para maus tratos. Principalmente quando tem a morte do animal, a lesão, de forma dolosa, de forma agressiva, como o caso que o Dr. citou, como o caso de zoofilia que o Dr. veio contar aqui, e uma série de outros que a gente já conversou. uns dos outros, eu acho que merecem penas diferenciadas também. Dr. Até pra dificuldade, assim, né? Você vê, é uma dificuldade que eu tenho e vocês também devem ter nas funções. Muitas pessoas, às vezes, vão lá contando a história de maus tratos. e não chega a ser um maus tratos. É que a pessoa não tem aquele amor que nós temos. Exatamente. Hidratar. Por isso que tem que ser analisado. Tem que ser analisado, né? E as penas tem que ter diferença pra cada situação. Não existe um crime culposo, né? Não existe a figura culposa, só a dolosa. Então, você tem que orientar as pessoas. Eu também sou totalmente favorável à educação. A educação é a única ferramenta que combate o crime, verdadeiramente. Lógico. Nesse caso mais extremo, sim, de enfrentamento. Mas a educação é a base de tudo. Entendo. Se você não tivesse a base da educação, de divulgar informações, até um trabalho que eu também faço, aproveito aqui um parênteses, nas escolas públicas e privadas de Ribeirão Pires e Rio Grande do Acerto, sobre bullying e cyberbullying. Divulgando a informação, porque eles têm muita falta de informação sobre esse assunto. Desculpa fazer um parênteses aqui nesse assunto, mas é importante divulgar também. Então, a informação é a base de toda a sociedade. E o segundo caso, para eu te contar, foi assim, que aí eu me senti sozinho. 10 da manhã, um plantão de sábado, chegou um cidadão com o teiu. O teiu é aquele lagarto. Sim. Aquele lagarto, que naquela região tem bastante. Zona de mata, tem bastante. O cachorro mordeu. Ele machucado, como é que devolve para a natureza? Doutor, o cachorro mordeu, não tem para onde levar, vou deixar aqui. Deixa aqui que eu vou dar um jeito. Isso era 10 da manhã. Liguei para mil pessoas, mil instituições, não tinha quem resgatasse o animal. Não tinha quem resgatasse o animal. Os centros de acolhimento lá, não tem o CETA, que é o Centro de Acolhimento de Animais Silvestres. Ribeirão Pires não tem. Não tem isso daí. O do Riacho Grande, ali do Estoril, estava fechado. Não tinha como levar. Depois, graças ao bom Deus, de muito insistir, às 18 horas, a Polícia Militar Ambiental foi lá e resgatou o animal. Olha, pessoal, isso para você ver como a Polícia Sórpia. Mas foi o dia inteiro ligando ao caso do Carcará. Do Carcará, né? A noite toda. Bom, doutor Sérgio, foi um prazer recebê-lo, mas o pessoal está... reclamando os comerciais. Eu vou agradecer sua presença e pedir as suas considerações finais. Que o senhor volte em outra oportunidade para contar mais casos para nós. Eu agradeço a oportunidade aqui com vocês. É muito bom esse papo entre amigos, para chamá-los assim de amigos, né? Que todo mundo defende a mesma causa. A causa animal é importantíssima. A conscientização é importante. Tem uma divulgação nas escolas. E uma coisa, vamos dar vozes àqueles que não têm. Quem é que não tem? Os nossos animais. E como diz o doutor Bruno Lima, como é que é? Cadeia para maus tratos. Cadeia para maus tratos. Isso daí, muito obrigado. Lazy Bichos, volta em um minutinho. Não saiam daí. Até já. Lazy Bichos, na rádio A Guardiã da Notícia. Lazy Bichos. Lazy Bichos. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais. Confira agora mesmo. Personalização de carros é na PubliSign. 011-3857-0002. PubliSign. Envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Saúde e beleza no espaço estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011-94933-1131. Rua das Figueiras, 2240, bairro Jardim, em Santo André. Espaço estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado. link temporário. Provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rupens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011-97721-9483. Deep Learn Institute. Leis e Bichos. Na Rádio Aguardiando a Notícia. Olá, pessoal. Voltando com o nosso programa Leis e Bichos. E aqui eu estou com o chefe dos investigadores de Rio Grande da Serra, Rubens Tote. Mas, Renzo... O nome dele é Chico. Não, peraí, Renzo. Na verdade, Renzo, a produção está falando que estão chegando algumas informações que não tem nenhum policial aqui no ABC chamado Rubens Tote. A China é um policial aqui antigão. Ah, é China, então. E querido na região. O China faz trabalhos sociais há muito tempo, paralelamente à polícia. e também por questão de ser um policial e atender ao público. Ele também desenvolve alguns trabalhos aí. E é um amante da causa que não poderíamos deixar de trazê-lo. Boa tarde, China. Não, eu vou mudar a apresentação, então. Então, boa tarde, China. Boa tarde, meus amigos. Você vê como é bom ter amigos, né? Só elogio. Nem mereço, mas... Merece, sim. Mas eu fiquei muito feliz de estar vindo, seguindo esse slogan Leis e Bichos. Os bichos a gente já tem. Faltavam as leis, né? Exatamente. E agora, veio agora, já até tarde, mas muito importante a parte legal. Porque a outra parte nós fazemos, a população faz, nem toda a população, né? Mas é o que precisamos. Mas está aumentando, você não acha? Bastante. Que é da conscienciização dos animais, da ideia de proteção. Você não acha que está aumentando? Bastante. Sinto, sinto. Sinto. Porque até pouco tempo atrás, os animais de estimação, né? Eu digo, os animais de estimação só viviam do lado de fora da casa. Animal nenhum frequentava a cozinha, a sala. quintal, né? É, só quintal. É recente, né? Olha pra fora do quintal. E tinha que dar, graças a Deus, se tivesse um coberto ainda, né? Se não, era só chuva. Hoje, o animal, ele faz parte da família. As pessoas que gostam, realmente... É verdade, né? Eu também sinto essa mudança. O animal faz parte da família. E muito feliz por essa ideia aí que vocês tiveram. O Renzo, leis e bichos, extraordinário. E sabe o que eu percebi também, China, que nem você... Nós temos vários outros amigos, né? O Galo, daqui de Santo André. O Galo. Doutor Gilmar. Doutor Gilmar, Doutor Rosa. Doutor Itamar, Doutor Rosa. Doutor André, também apaixonado. Doutor André. Outra coisa, o Bioto, hoje, me mandou, um pouco antes de começar, ele me mandou, que colocou a nossa live, o nosso programa de hoje, de todo o grupo, pra todos os policiais poderem se conscientizar disso. Ah, é? Que bacana. É, um pouco... E o Bioto é o representante maior, hoje, dos investigadores, em São Paulo, né? Aqui, como nós temos o Renzo no ABC, tem o Bioto em São Paulo. E ele divulgando, o Estado todo tem acesso, porque o nome dele está muito forte. Assim como o nome do Renzo aqui no ABC. Então, é mais um reforço importantíssimo. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro doutor. Antigamente, parece que os policiais eram mais tímidos com relação a esse assunto. E hoje, não são mais. Estão começando a assumir a necessidade dessa proteção. Por que você acha que isso acontece? Ah, eu acho que... Vai acompanhando, né? O desenvolvimento, a tecnologia. Senão, você fica pra trás, né? É uma evolução, né? É uma evolução. Uma evolução como policial e como ser humano, né? A molecada vai chegando, vai pegando o espaço. Se você não acompanhar, você perde o seu espaço. Então, você tem que estar junto. Tem que estar junto. E eu acho que vem também por meio de um interior seu, né? Que já vem de uma formação espiritual, qualquer que ela que seja. Ah, sim. De a gente poder ter o sentimento de poder auxiliar quem não tem voz, né? Como nós falamos. Isso. Não tem voz. E as delegacias, por si só, elas recebem, muitas vezes, não só o caso, né? Mas recebem o cachorro que entra no plantão. Ah, eu já ouvi falar de alguns casos, né? Eu não falei o que falar. Eu não falei o que falar. Assim que eu cheguei no plantão, tinha um cavalo. Nossa. O cavalo entrou dentro da delegacia no plantão. E não é uma... E a delegacia não está numa área rural. Ele veio pedir socorro? Eu acho que sim, porque depois eu encontrei o dono dele do lado de fora caído com uma garrafa de pinga. Ah! Ele entrou ali para pedir socorro, é o mesmo. Assim como os cachorros. Todas as delegacias, acho que no estado de São Paulo inteiro tem cachorro. Acho que nunca tem. Os cães procuram a delegacia porque eles estão na rua abandonados, porque não existe cachorro de rua. Existe cão abandonado, né? É uma das portas que nunca fecha, né? Uma porta que nunca fecha. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 por ano, polícia civil. Acho que até mais. Até mais, né? Porque ali ele... O cachorro recebe atenção. Porque ali também o plantonista durante a madrugada está solitário e ele tem o cachorro em uma companhia. Um ajuda o outro. Mas falta... Falta alguém para adotar esse animal. Porque são muitos. Lá onde eu trabalho, por exemplo, eu já estou com seis. Então, eu ouvi dizer que tem uma... Você está com seis na delegacia? Seis na delegacia. Para serem adotados? Para serem adotados, é. Eu ouvi falar que tem uma delegacia em Rio Grande da Serra que tem seis cachorros caramelo. Caramelo é a raça pura brasileira que tem alguns criadores que estão querendo fazer a raça brasileira que é o caramelo, né? Ah, não sabia o caramelo. Porque o maior número de cães na rua são caramelo. Olha que curiosidade. Olha, essa a gente não sabia. Esse bicho sempre tem uma novidade, né? Caramelo e bob, né? Todo lugar tem um bob. Bob. Então, olha só, quem quiser cachorros caramelos pode procurar o China Toad na delegacia de Rio Grande da Serra que ele está... Tem uma vitrine de adoção. Então, lá a gente faz aquele trabalho do cão comunitário que eu acho que tem que voltar o assunto aqui a ser debatido, né? Sim. Porque muitas pessoas podem fazer isso nas suas ruas. Qualquer cantinho faz uma casinha ou de madeira ou de alvenaria teto de plástico. E ter a responsabilidade para aquele animal. E ter a responsabilidade e todos os vizinhos que gostam de cachorro vão passar a cuidar daquele cachorro. Olha, Reis, eu vou pedir para você procurar um convidado especial para falar sobre esse assunto cão comunitário que é muito legal. Eu acho que o China foi perfeito nessa observação. Nossa, é importantíssimo. Importantíssimo porque a maioria hoje não quer ter o cão em casa porque ou já tem ou mora em apartamento muito pequeno ou não tem condições de adotar mais. Já tem bastante. Já tem bastante. É, porque não adianta a gente colocar apenas os comedores e água porque senão sem supervisão. Porque ali vai o rato, vai a água. É, a comunidade tem que ser responsabilidade. Essa troca tem que ser constante e feito de maneira a que a ração não seja comprometida com alguma doença. Então é muito importante que haja sim aquela pessoa responsável que possa ali naquela região ser responsável por aquele ponto. Aquele ponto onde o cachorro vai deixar de passar fome e ele vai poder ser assistido. E que sejam cadastrados, né? Para que a gente possa também continuar procurando que sejam lares temporários à rua, né? É, precisa saber. Aquele ponto temporário de alimentação, mas que os cachorros sejam cadastrados da melhor maneira possível para que a gente consiga aí destiná-los a um lar onde eles possam ser amados. Essa é muito importante. É, precisamos ver como é que está a legislação aqui municipal com relação ao cão comunitário. Por isso que precisamos de alguém da polícia que já tem esse conhecimento dentro da instituição governamental ou na Câmara Municipal ou na Assembleia. Na verdade, é a ideia de leis, né? Não é só bichos. Leis, leis. Não dá mais para falar só de bichos com protetores. Na verdade... Então, mas eu acho que essa ideia que você falou, que você gostou da ideia de leis e bichos, é mais ou menos a que o doutor falou, né? Quando a gente se depara com um cara que mata um animal deliberadamente, quando a gente se depara com pessoas que praticam zoofilia e a gente fica nessa impotência... Impotência. A gente começa a ver que necessitamos de leis mais severas. Sim, sim. As leis... Então, precisamos de alguém. E ninguém como operadores do direito que vivenciam todos os dias da polícia para falar sobre isso. Com o advento da eleição do Bruno, né? Do mandato que ele hoje defende. Exatamente. Eu acho, vou ser sincero, vou parabenizar de novo ao doutor Bruno, porque o cara não é fraco. Ele trabalha dia e noite full time na causa. Eu vejo ele... Ah, ele está não sei aonde resgatando, ele está não sei aonde... Às vezes, é lógico, ele é um ser humano, às vezes, não consegue atender todo mundo. Mas é uma dorinha só fazendo verão, né? É verdade. Então, vamos aí. O doutor Bruno está arrepiando. Parabéns, hein? Luísa Mel, né? Nossa, tem um pessoal aí que realmente... Inclusive, ele veio aqui em Santo André num resgate com o doutor Bruno e o Reino também. Fizemos um... A Luísa... Fizemos um pitbull, né? O pitbull que estava... Amarrado naquele... Amarrado para cruzar num aparelho medieval. Uma espécie de aparelho medieval. É, Rio Grande da Serra tem uma peculiaridade aqui no ABC por ser a última cidade. Aos domingos, a gente percebeu que sempre segunda-feira tem muitos cães novos na rua. Então, é um descarte. Aos domingos, é. O descarte do ABC é Rio Grande da Serra. Que coisa triste, Chico. É, muito triste. Muita gente... Então, é o que eu falo. Se você quer ter um cão, você vai para Rio Grande da Serra, lá você vai encontrar o tamanho que você quer, a raça, o sexo, todo tipo de animal. não precisa mais comprar cão. Lá tem, você escolhe. Porque as pessoas vão lá e largam os cachorros. Até na rodovia, infelizmente. Gente, eu vou fatizar aqui, por favor, fazer um adendo. Abandona é crime. Abandona é crime. Então, por favor, hein. E outro... Alguns casos, não podemos citar os nomes, mas um caso que chamou a atenção, o cara estava deixando o seu cão e foi pego. Depois, durante a entrevista, ele falou que... Porque a mulher ficou grávida. Então, tem que se esclarecer isso. A toxoplasmose... Cão não é um objeto. A toxoplasmose, que vem do gato, não do cão. A maioria acha que é o cão e o gato. Eu não tenho todo esse conhecimento, mas que a gente sabe que só o gato é que transmite-se parasita para o ser humano. Mas o animal tem que estar doente para passar por uma pessoa grávida. O animal sadio, não é porque a pessoa ficou grávida que vai descartar. O que é isso? Não precisa descartar o animal. Isso é falta de conhecimento. Não pode, falta de conhecimento, falta de amor e crime. E crime, crime grave. Abandonar quem nunca te abandona, né? Exatamente. Abandonar quem nunca te abandona. Então, gente, com isso que o China falou, dois pontos. Quem precisar adotar animal, já sabe. Procure o China na delegacia de Rio Grande da Serra. E outra coisa, pessoal de Rio Grande da Serra, escuta o que o China está falando. Se ver alguém abandonando, carro deixando, anota a placa, procure a polícia, filma, porque é crime. E o China vai atrás, eu garanto. E vamos atrás, vamos atrás. E o China, eu queria disponibilizar a ferramenta Leis e Bichos para que você, quando queira, está sempre à disposição a nossa ferramenta para que você divulgue esses cachorros para a gente fazer a propaganda deles, o anúncio deles, para ver se a gente consegue lá, eles aí, definitivos, que eles possam receber o amor que merece. Muito bom isso aí. E só para dar uma ideia aí, a hora que tivermos realmente um representante na esfera municipal, o hospital municipal, né? Só temos aqui na região, só em São Bedardo, mas difícil. Aqui em Santo André, o prefeito prometeu, é um projeto que todos nós estamos ansiosos, esperando que ele se concretize rapidamente. E a cobrança, então, tem que ser grande, temos que ficar em cima. Vamos cobrar, vamos cobrar. Isso é importantíssimo, importante. o prefeito, todos aguardando o avanço, para o serviço hospital. Então, já que nós estamos no Lazy Bichos, eu vou contar um caso que aconteceu anteontem. Anteontem, eu sou titular do 20º DP, Água Fria, e através do programa Lazy Bichos, temos alguns colaboradores que nos avisaram que um bichinho tinha sido atropelado ao lado da delegacia. Prontamente, acionamos nossas equipes policiais para o resgate. Você tem aí, Luiz, o vídeo para mostrar para o pessoal? Não tem, Luiz, o vídeo para mostrar para o pessoal? Então, o resgate foi feito pelo pessoal do 20º DP, ele foi socorrido, ele está internado no hospital, o Lazy Bichos colocou um anúncio dele para ver se ele tem dono ou não. Que já é um sucesso. Exatamente. de visualização. Ele vai, se Deus quiser, os policiais do 20º estão apaixonados, doidos para ficar com ele. Agora, logo mais o Tiago e o Vítor, que foram os responsáveis pelo resgate, estarão lá no hospital vendo qual é a situação dele, que foi carinhosamente apelidado pelo nome do nosso investigador mais velho. O Exuia. O Exuia, Exuia Júnior. E no próximo programa, nós vamos trazer o resultado disso, vamos trazer o que aconteceu com o Exuia Júnior. Vamos torcer para que ele fique bem, que as lesões não tenham sido graves e que ele ache um dono ou que o dono dele apareça. Eu vou ver essa história eu mesmo, viu? Garanto que trarei para vocês imagens. Você traz na próxima? Trago imagens na próxima semana. E infelizmente não é um caso isolado. Não, não é. Ocorre o tempo todo, por isso que precisamos de um hospital veterinário gratuito que todo mundo quer socorrer. Mas largo na porta da delegacia porque o veterinário não tem condições de atender o tempo todo gratuitamente. O veterinário é um profissional, ele precisa daquilo. Então, a necessidade de realmente de algum local para você, o cidadão, resgatar esse animal ferido e ter aonde levar sem ter gasto, né? Porque a gente sabe que fica difícil no orçamento você toda hora socorrer um... Então, esse inclusive, China, parece que a conta já está bem alta e o pessoal do 20DP, o Marquinho está capturando lá uma vaquinha, todo mundo vai contribuir. o Marquinho, ele vai fazer uma vaquinha lá com os resgatadores, Milena, a Sueli, a Marcia, Eu entendo nessa também. Eu acho que o Renzo podia ajudar. A China, inclusive, todo mundo. Doutor, não vai embora não, estão ouvindo? Deixem uma caixinha aí para o nosso resgatado. Gabi, está todo mundo convidado para a nossa caixinha. Isso aí. Que bom. Eu queria agradecer aqui a presença do China, meu amigo, já trabalhamos juntos em algumas oportunidades. Eu o respeito grandemente, eu o respeito como ser humano, como pessoa e como investigador de polícia de primeiro nível. Então, pessoa que a gente confia e mais, tem essa nossa, nós somos pares no que tange ao amor aos animais. Então, eu só quero te agradecer. Eu no que agradeço. Você só somou, você sempre só soma, então, para nós é uma grande alegria contar com você e fazendo as considerações do Leis e Bichos, continue fazendo, que só deixa a gente mais forte, mas juntos somos mais fortes. É isso aí. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e desejo força e boa sorte para Leis e Bichos, porque é importantíssimo. Obrigado, China. Rezo, quem é o nosso convidado na próxima semana? Olha, eu tenho notícias aí que será o seccional de Santo André, doutor Francisco, ele é uma pessoa que virá, está de pronto, aceitou o nosso convite. Vamos falar aí da causa animal na visão do nosso chefe maior, as possibilidades de fortalecimento da delegacia de meio ambiente para que haja uma maior condição de enfrentamento aos maus tratos e diante do número de depas que vem chegando à delegacia, que aumentaram muito, então precisamos aí de um plano urgente para que nós possamos atender a população da melhor maneira. Sim, e que o governo faça parte dele tendo o destino para o animal. A polícia faz a nossa parte. Exatamente, a polícia cada dia mais faz a nossa parte. acaba com os maus tratos, indicia o malfeitor, mas e o animal que é o mais importante não se tem destino. Normalmente acaba ficando com o próprio malfeitor. É isso, é muito triste. Então, pessoal, na próxima semana nós teremos aqui o doutor Francisco, que ele é seccional de Santo André e ele toma conta, ele significa que ele toma conta da cidade de Santo André, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Mauá. Em outras palavras, ele é chefe do China, ele é chefe do Reino, ele é chefe do Dr. Sérgio. Vamos ver o que ele acha sobre tudo isso que a gente está falando. Espero vocês não percam o nosso programa na próxima quarta. Um beijo Reisa, um beijo China e até a próxima. Não percam Lazy Bichos! Lazy Bichos na rádio A Guardiã da Notícia Lazy Bichos A Guardiã da Notícia Saúde e beleza no Espaço Estrela para seus cabelos Brilho das Estrelas Recon...